Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de hoje é mais um FD de sessão especial de anime de domingo, é mais um OVA bem pequeno, bem curto, na verdade tem 5 minutos. Esse aqui eu não sei se é japonês ou não, porque ele é feito por um diretor russo, eu acho que em começo de carreira a gente vai descobrir junto, que eu vou mexer no Mind Me List, talvez tenha informação ali, talvez não. E eu achei incrível, ele é muito íntimo, introspectivo, íntimo, é a história de um menino, um rapaz, que não tem nome, e ele do nada começa a perceber seres novos no mundo, seres animais que outras pessoas não percebem, que só ele percebe. E ele fica investigando o OVA inteiro sobre isso, introspectivamente, pensando consigo mesmo, enquanto viajar de trem, ou tá em casa trabalhando, ou alguma coisa do gênero. O que são esses animais? Por que ele interage com eles? É muito prosaico, é um conto, assim, não tem nada de fantástico, fantasia, ou algo a mais. É só um monólogo em relação a circunstância, e é bonito. E ele é bem feito, bem feito mesmo. Vou gravar a tela pra vocês, a gente acompanha junto aqui. Pulado aqui, porque o lado aqui tem o nome dele, é Right Places o nome, lugares corretos, lugares certos. Em japonês fica, acho que, sobretudo, né, ou talvez a tradução do Right Places. E é dirigido por esse cara aqui, o Mateus Urbano Witch, o Urbano Witch, eu não sei se ele fez outras obras. Sim, ele trabalha em vários animes, ele trabalha na indústria. Como pode ver, ele é um russo, né? Ele é natural de a Rússia mesmo? Polanês, tô falando bosta. Tá nessa, é, ok. Polonês, um pouco mais velho do que eu. Um polonês que trabalhou em alguns animes importantes, ó. Primeiro, logicamente, o anime de estreia dele também, né? Não, no anime de estreia não, esse aqui é anterior. Ele tem artes de background, e ele trabalha de suporte, né? Ele não é diretor. Esse aqui, ele dirigiu, animou, fez o som, conseguiu um nublador. O anime tem cinco minutos, mas ele fez meio que, assim, com favores e amizades, provavelmente. Provavelmente, tô supondo, né? Ele também dirigiu esse aqui, o Suzume Carolina, de 2018, anos depois. Então, mais recente do que esse de 2003 que eu fiz agora. Tô precisando ver se eu baixo esse aqui, acho ou vou baixar, não sei se acho ou vou baixar, porque esse aqui eu ordei só de achar. Faz tempo que eu baixei também, nem sei onde eu baixei. E aí, ele tem uma pegada muito bonita. Ele é anime, tá? Não tem como não ser. Tem todas as características de um anime japonês. Se não falasse que ele era um polonês, eu não saberia que ele era um polonês. E ele trabalha com arte, né? Ele é um animador, provavelmente, de CG ou artes de computação gráfica, alguma coisa do gênero. Pelo que eu deduzo, do Right Places, né? Ele fez Right Places bem jovem, né? Mas, por favor, ele tinha o quê? Uns 25 anos, mais ou menos, na época. Não sei dizer. 26 anos. Então, é um anime interessante. Ele estreou com outras obras, mas... É como artista, né? Animes desconhecidos. Podem ver que o anime mais famoso que ele trabalhou foi Kimi no Naoá. Que é muito famoso. Mas, de todo modo, ele trabalha pouco, né? Ele tem pouca... De acordo com o My Name List. Pouca permeabilidade na indústria. Mas o animezinho de 5 minutos, como eu falei, é a história de um personagem que não sabe seu nome. Vagando de trem, investigando a natureza desses seres fantásticos. Aqui eu traço da anime pra vocês verem um pouco. Um deles fantástico, como esse urso, que, na verdade, ele é um brinquedo de criança, né? Pra você sentar, né? E, na verdade, ele não é um brinquedo de criança. Ele é uma entidade viva que ninguém percebe que tá viva. E tem também uma espécie de tamanduá barra, sei lá, ouriço. Não sei o certo, mas o tamanduá mesmo. Também anda na cidade, pela casa dele, e ninguém percebe. E ele descobre esses seres e ele vai se acostumando. Ele acha surpreendente, inicialmente. Depois de um tempo, que é esse cara que se tamanduá, que eu tô falando, que é um peço de rato ou... Tamanduá barra... Sei lá como é o nome daquele bicho. Qual é o nome daquele bicho? Ah! Todo mundo gosta? Capivara. Tamanduá capivara. Tipo assim. Aí, tipo, ele vagando pela cidade, pensando... Nossa, foi uma surpresa. Mas será que eles existem de verdade? Será que eles se escondiam antes e agora não se escondem mais? Mas, se caso não se escondem mais, por que não se escondem mais e estão presentes pra mim agora, na cara dura? Esse filme, ele lembra muito um... Um... Primeira geração do... Do cara aqui que fez o próprio Kimi no Nawa. Eu esqueço o nome dele às vezes. É, que agora ele é mainstream demais, né? Mas o diretor dele é o Tardo Shinkai. Makoto Shinkai. Ele lembra um Shinkai jovem esse filme. Um Shinkai mais... Poético. Um Shinkai introspectivo. E aí, os primeiros filmes do Shinkai, de fato. Era bem essa vibe. Tanto é que, se não fosse dito o nome do nosso polonês, eu até poderia dizer que isso aqui parece mesmo que é do Shinkai. Porque lembra o Shinkai. Tá? Mas não é. Logicamente. E eu, particularmente, daí no fim do filme tem uma sacada, né? Depois de ele ter toda a investigação introspectiva dele de... Será que esses seres vivos, aleatórios, têm alguma coisa maior? Ou são seres banais? Será que agora eu também sou banal? Ou será que eu sou comum? Será que eu não sou comum? Quem é que eu tenho de especial por enxergá-los? Eu interajo com eles, mas não tem nada de mais. Dá um baita de uma premissa pra um filme mais longo. Eu acho que não existe. Ou se existe, eu não vi ainda. Tá? Pode ser que exista. É aqui no Anime Planets. Eu não sei se tem o filme mais longo dele. Obviamente não estava numa Anime List. Eu diria que não existe. Não. Acho que não existe. É só uma obra de um filme só. Tá? Essa capa de outro filme, ele é. Mas eu achei, assim... Pra primeira viagem de direção, ou no caso, um cara totalmente novato, uma habilidade, mas uma condução, uma perspectiva de ângulo de câmera, uma animação de ambientação, uma narrativa muito saudável. A dubladora, logicamente, ela é novata. Ela emprestou a voz ali, mas dá pra perceber que ela é uma dubladora novata. Mas ela dubla bem e tal. Mas o legal do Anime é mais a perspectiva de direção. A como ele vai jogando as cenas e ângulos, os cortes, os flashbacks e outras coisas também. Ele vai construindo a narrativa desse lugar, que é o lugar correto, é o lugar certo. E dá o desfecho. E o desfecho é bonito. O que é o desfecho? O desfecho é encontrar alguém que também enxerga o mesmo lugar certo do que ele. Tá na mesma sincronia existencial, a mesma sincronia, digamos... No mesmo mundo paralelo, por assim dizer. Ele tá na mesma vibe de energia e interage com os mesmos seres, que é essa menina que corre ao lado do trem em um momento do filme e deixa muito em aberto e, ao mesmo tempo, muito instigante sobre a relação possível do nosso protagonista com ela e a relação de ambos com o mundo e o lugar certo. O lugar adequado, que é o próprio contexto, para além da realidade, digamos, inerte e tediosa que seria a realidade do mundo. E eu achei um anime incrível. Cinco minutinhos de uma obra-prima com uma delicadeza na cor, uma delicadeza na narrativa, da ambientação, uma introspecção muito bem transbordada através de um roteiro muito bem constituído, que é a própria fala do protagonista, ao narrar a sua relação com esse mundo paralelo e um desfecho muito anticlimático, no sentido de forte, né? É muito intenso. Vou tentar usar essa aqui de thumbnail. Mas muito intenso e, ao mesmo tempo, muito bonito e singelo, que é o encontro dele com essa moça, que, na verdade, é um desencontro, e deixa você totalmente comprando a ideia. Eu comprei ideia 100%. Eu queria ver o resto do anime. Só isso. Eu queria ver o resto do anime. Aí acaba, né? Eu queria que o anime tivesse continuação. Só isso. O anime me ganhou. É isso. Recomendo que vocês vejam. Vou procurar ele aí na net, no YouTube, para disponibilizar ele na descrição do vídeo. Recomendo mesmo. É um anime de um amador que não tem nada de amador. A computação dele, a animação dele é bonita, bem feita. Ele tem uma delicadeza de traço e uma perspectiva expressiva do personagem interessante. Ele joga muito com a narrativa visual. O que eu acho muito madura para um cara que fez um anime sozinho, e um primeiro anime ainda, eu acho muito bom mesmo. Infelizmente, tem poucas obras do seu diretor, né? Ser polonês. Mas, Matheus, está de parabéns. Grande obra. Homenagem a você. Gostei bastante. E espero que você trabalhe mais. Já com uns 36 anos da vida, né? Espero que você continue trabalhando na indústria, com obras diversas e talvez autorais também, que nem aquela de 2018 que você fez, que parece que é interessante também. Eu acho injusto pra caramba toda a nota que você ganhou na anime list. Eu acho muito brutal. Eu acho que o que você fez é muito ótimo. Assim, é uma expressividade muito íntima e muito, digamos, uma estrutura particular, né? Uma alteridade muito grande, uma personalidade muito grande, mesmo que seja muito breve e singela. Então, é isso. Agradeço pelo OVA, agradeço pela obra, agradeço pelo trabalho e espero que você trabalhe mais em outras obras, tá? E é isso, pessoas. Estou apresentando pra vocês a obra dele. E pronto, quase ninguém faz review disso aqui. Às vezes não sei eu, né? Que eu faço review diferenciados. E é isso, pessoas. Tomara que eu consiga achar ela pra baixar e pra indicar pra vocês ali num link no YouTube, tá? É isso. Até mais. Até uma OVA semana que vem de animização especial. E valeus. E falous. Tchau. Tchau.